Olá alunos do sétimo ano, olha aí, tá começando mais uma aula de geografia aqui ao vivo pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno, vou ficar aqui na moderação dessa parte dois, Reservas Extrativistas do Brasil. Essa aula é uma excelente aula de geografia que eu vou fazer aqui a moderação com o professor Russo. Bom dia, professor. Bom dia, Magno. Você tá pipocando assim, tum-tum-tum-tum, tá gostando bonito. Como assim, pipocando? Não, pipocando falando, né? Não é pipocando jogando, por exemplo. É que eu tava precisando de uma grana emprestada aí. Aí eu falei com uma pessoa, mas ela falou que não... Bom dia aí aos alunos aí, professores e aos demais que irão participar de mais uma aula aí do sétimo ano. Estamos aqui para dar uma continuidade aí, como o Magno falou, né? De um assunto legal aí que é das Reservas Extrativistas do Brasil, parte dois. Pode colocar aí na tela de novo aí mais suavemente, é isso aí, tá vendo? E agora o Magno vai falar as habilidades aí. Bom, mas antes eu queria falar que o professor Reginaldo, professora Rosimeira, professor Ricardo, Márcia, tá todo mundo aqui já dando bom dia, já prontos aí para esta aula sensacional de geografia. Sétimo ano, habilidade do currículo paulista EF07GE, 26 asterisco. Tá pipocando ou tá bom assim? Não, agora tá bom, né? Perfeito. Identificar territórios quilombolas, terras indígenas e reservas extrativistas nas unidades de conservação. Discutir o papel desses grupos na conservação e preservação da natureza e analisar conflitos e movimentos de existência no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo. Unidade temática natureza, ambientes e qualidade de vida e objeto de conhecimento biodiversidade brasileira, professor Russo. É isso aí, então nós vamos ter agora um vídeo, né? sobre programa de voluntariado, reserva extrativista de Arapixi, tá certo? Enquanto vocês assistem o vídeo, nós passamos os dados do Pix para o MacGyver, depois está na minha conta e na conta do Magno. É isso aí. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Quando a gente estruturou o programa de voluntariado, então a gente não teve muita dificuldade na obtenção de voluntários. Nessa primeira etapa do programa de voluntariado, foi feito o levantamento dos castanhais, foi feito o levantamento das políticas públicas na Reserque Sarapixi. Vieram voluntários entrevistar os moradores, aplicando questionários referentes à situação do acesso à Bolsa Verde, Bolsa Família, quais as dificuldades. Meu trabalho voluntário começou quando eu fazia técnico no meio ambiente. Eu fui selecionada para fazer o cadastramento nas comunidades da Reserque Sarapixi. Teve oficina de horta comunitária, com composteira, que aí a gente também percebeu que precisava de uma presença muito mais constante dos voluntários aqui. E aí, se a gente vem, desenvolve uma atividade e depois vai embora, o pessoal não vai ter o hábito de dar continuidade àquilo. Os voluntários vieram, ficaram na casa dos comunitários e tal. Se estreitou uma relação quase familiar, até de uma ótima aceitação, realmente, até superando nossas expectativas. O povo que vem, sempre vem para a minha casa. Tem o maior gosto do mundo de receber todos que chegar. Isso é muito importante. É uma relação boa, né? Desde o começo, a gente foi sempre bem recebido por eles. E não é à toa que o nosso programa de voluntário foi tão bem recebido e é tão bem desenvolvido como é hoje. A presença do voluntário tem uma facilidade até no próprio linguajar. Não teria como nós, gestores, porque já no período de 2015 já chegou outra servidora, a Evelize, para fazer a gestão junto comigo na Resex Tarapixi. A gente não teria condições de gerenciar todos os 37 voluntários. Então, em cada eixo temático, a gente definiu que teria um coordenador. E aí, até não sendo mais tão necessária a presença física dos gestores no desenvolvimento das atividades em si. Legal esse trabalho, né, Marco? De voluntariado, né? Trabalho aí com as unidades de conservação, né? E aí, até incentiva, logicamente, as comunidades tradicionais a aprender a questão da organização, dos modos operantes de administrar essas reservas extrativistas. Então, acho legal esse tipo de trabalho, né? É um tipo de imersão muito bacana e muito produtivo, tanto para a comunidade que recebe, quanto também para a universidade. Os voluntários e tal, eles se enquecem bastante nesse processo. Não é só os universitários, mas qualquer pessoa pode ser voluntário, né? É só entrar lá no site e ver lá os requisitos básicos, né? Lembrando que reservas extrativistas aí tem, né? Desculpa, as unidades de conservação tem em todo o Brasil. E é um trabalho muito gratificante aí. Vamos lá ver aí, unidades de conservação federais, né? O C de uso sustentável, né? É uma continuidade aí da aula de ontem. Então, lá, das 334 unidades de conservação federais, as UCs, né? Geridas pelo ICMBio, né? Lembrando que ICM é Instituto Chico Mendes. Existem 87 UCs de uso sustentável das categorias reserva extrativista, né? Resex, a Floresta Nacional Aflona e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS. Com população tradicional vivendo dentro de seus limites. Com base do cadastro dos CIS Famílias, estima-se mais de 60 mil famílias como público beneficiário dessas áreas, destas áreas protegidas, né? Então, legal, né? Interessante, né? Quando a gente fala aí de 60 mil famílias, né? E está nessas 334 unidades de conservação espalhadas, né? Então, são famílias cadastradas, mas sabemos também que existem outras comunidades que não têm cadastro. Então, são muito mais pessoas do que essas 60 mil famílias que estão cadastradas, né? Então, tem comunidades tradicionais que estão em locais aí que também não constam aí como unidades de conservação aqui no Brasil. Eu trouxe aí o quadro, né? Até citei algumas informações desse quadro, né? Para adiantar ontem, né? Na primeira parte. Mas para vocês aí terem noção, eu coloquei esse quadro para vocês terem aí novamente as informações que eu passei, algumas informações que eu passei ontem para vocês. Então, está aí o número de RESEGS, né? De reservas extrativistas, de reservas de desenvolvimento sustentável e aflona, né? Com população tradicional. Então, temos 66 RESEGS criadas, né? Numa área de 12 milhões 473 mil e 87 hectares, numa área continental, né? Dentro aí do nosso território, né? De 11 milhões 826 mil e 75 hectares, que representa 1,38% de todo o território brasileiro. E o território marinho, pertencente ao Brasil, 647 mil e 12 hectares, o que equivale a 0,17% da parte marinha aí que pertence ao Brasil. A aflona, nós temos 19, né? Que foram unidades aí de conservação criadas, tendo aí 9 milhões 299 mil e 193,52 hectares de área de conservação, né? Sendo o total delas na área continental. A mesma coisa é a RDS, que tem duas unidades criadas, com 102 mil 619,45 hectares, que temos aí totalmente no território continental, que representa aí 0,01% do território brasileiro. E o interessante, né? Que nós temos aí 87, então, unidades de conservação, perfazendo aí 22 milhões 869 mil e 536 hectares, né? Sendo aí 21 milhões 157 mil, 887,97 no território continental, o que equivale aí a 23,74% de todo o território nacional. Ou seja, quase um quarto do território nacional é unidade de conservação. Legal isso aí, né? Apesar que se a gente for ver o histórico antes da colonização... Não, assim parece bem bonito, né? Parece que está bacana e tal, mas ainda há muito o que avançar, né, professor Russo? Até por causa da questão aí, do respeito às comunidades tradicionais, da forma como elas trabalham. A gente sabe que existem problemas em algumas unidades de conservação, algumas invasões, né? Ou de garimpeiros, ou até mesmo de fazendeiros, né? Isso aí acaba gerando conflito, né? Então, também, como o Magno falou, precisa ter certas coisas aí que têm que ser resolvidas. Na próxima tela tem um gráfico mostrando aí, né, as populações tradicionais por estados, né? Tanto aí na Resex, como na Flora e também como na RDS. Tá, então nós temos aí, na maior proporção de população tradicional por estado, no estado do Pará, né? Com uma quantidade aí bem elevada, né? Bem elevada até acima aí do Amazonas, né? Que tem lá a região da Floresta Amazônica, né? Então, tá lá, o Amazonas aí, tá em segundo lugar, né? E depois vem Rondônia, desculpa, vem o Maranhão e depois o Acre e aí Rondônia, né? Lembrando que a região do Acre é mais a parte aí de Seringueiras, né? Principalmente porque foi a região lá do Chico Mendes, né, Magno? Por isso lá o... Exatamente, bem lembrado. É, bem lembrado aí o Instituto aí fazendo uma homenagem ao Chico Mendes, como a gente comentou ontem aí para vocês. Vamos ver lá os objetivos do uso sustentável, que eu também comentei ontem na aula e coloquei aqui nessa aula aqui para o professor poder trabalhar com os alunos. Então, tá lá, acompanha aí na tela. As unidades de conservação de uso sustentável com população tradicional contribuem para o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, atuando prioritariamente em cinco dos seus treze objetivos a saber. Então, tem o primeiro, que é contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. O quatro é promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. O cinco, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Aí nós temos aí o onze, que é valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. E aí nós temos o treze, que é proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. Então, dos três objetivos aí, esses cinco, eles cabem bem nessa questão aí das unidades de uso sustentável e pega aí todo aquele aspecto que a gente até conversou ontem sobre essa relação de utilizar a natureza das comunidades tradicionais e transformar isso num processo de subsistência, mas também num processo de economia. Ou seja, o excedente que eles produzem, eles acabam vendendo para populações que vivem aí ao redor dessas comunidades tradicionais. Isso é legal, porque, logicamente, eles não vivem só do que eles produzem, né, Magno? Então, valorizar a cultura, valorizar o meio ambiente, mas valorizar também esse processo econômico faz parte dessa ajuda do voluntariado. É isso que eles acabam ajudando, né, os voluntários para a comunidade tradicional. Sim, com certeza. Quer comentar alguma coisinha? Salvo, tenho certeza. Não, achei legal, super legal essa aula aí, reiterando essas questões das localidades que a gente tem que tomar cuidado. O zoológico, aqui de São Paulo, é uma unidade de conservação, né? Ah, que legal. Porque ali tem uma parte da Mata Atlântica que está preservada e tudo mais, e ainda tem todos os animais ali que estão ali inseridos e tudo mais. Quer dizer, a gente precisa mais dessas ideias e essas iniciativas, né? Essa conscientização para todo o território. Aí, quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente pode fazer vários questionamentos e ficar aí para o professor, né, na sala de aula, fazer justamente essa problematização, né, professor? É, trabalhar, pesquisar, né? Porque em algumas regiões tem muitas comunidades tradicionais, porque em outras regiões tem menos. A gente sabe que tem questões de urbanização, né? Sim. Então, tem fatores extras aí que acabam fazendo com que algumas regiões tenham mais ou com algumas regiões têm menos. Como a gente já estudou as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né? Tem uma porcentagem maior em certos estados e porcentagens menores em outros estados, até por causa do manejo e das mudanças que ocorreram dessas populações. Vamos lá para uma atividade? Bora! Então, vamos lá, tem o gráfico lá de novo, olha lá. É o que a gente tinha proposto, então, né? Isso. Aí, olha aí. Qual estado tem a maior concentração de população tradicional nas Resex? Flona e RDS. Aí, o gráfico abaixo, quanto tempo, professor? Dois minutos, tá aí para bastante gente responder aí. Então, dois minutos, nós retornamos. Tchau, tchau. 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 É isso aí. Então, parar, destacando aí, como a gente comentou anteriormente, como o estado que tem lá as unidades de conservação, com a maior quantidade de comunidades tradicionais nessas reservas, tanto na Flona como na reserva de desenvolvimento. Fiquei só com uma dúvida, professor. Aqui, essa escala aqui está em que? Escala absoluta, 0, 5, 10 aqui. Será que é em porcentagem ou em milhões? Não, isso aí está em milhares. Milhares, né? Isso. Então, a gente tem próximo aí de 30? De 30 mil. Nossa, é bastante. É metade da população. Tá certo. Na realidade, é população não. É um quarto, mais ou menos, da população, porque são mais ou menos cadastrados 60 mil famílias, de em torno aí de mais ou menos 180 mil pessoas que eu tinha pesquisado lá. É, então, mais ou menos aí um quarto, quase um pouco mais que isso. Vamos lá, então, continuar aí com a nossa aula. Vamos lá para a próxima tela, que aí eu trouxe aí alguns exemplos de reservas aí, que fazem parte da unidade de conservação, começando aí com a do Alto Juruá, no Acre. Então, tá lá, objetivos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. da Axaninca, no Peru. Tá vendo? Então, é transfronter isso aí, tá certo? Aí fazendo parte aí também o Peru. E aí tem a imagem aí da reserva extrativista aí do Alto Juruá, do Jordão, na região do Acre. Vamos lá para a próxima já? Vamos lá para a próxima. Tem a reserva extrativista Marinha. Então, assim, uma de cada aí. Pirajubaé, em Santa Catarina. Então, a Resex, que é uma reserva extrativista, ela tem como principais objetivos, é no caso a de Pirajubaé, a exploração autossustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis pelos pescadores artesanais. Valorizar o conhecimento, a cultura e a economia da população tradicional, proteger os ambientes naturais necessários, a manutenção da vida marinha na região berçário natural de aves, peixes e crustáceos. Então, vejam a importância da manutenção do meio ambiente, até por uma questão de sustentabilidade e um meio de sustento aí, de sobrevivência dessas pessoas aí. Agora nós vamos ver um vídeo, um vídeo aí rapidinho, para estar finalizando a aula, cuidando do nosso patrimônio, o valor das unidades de conservação para a sociedade brasileira, para encerrar com chave de ouro a nossa aula. Vamos lá. Os cenários majestosos das unidades de conservação são preenchidos com a diversidade da fauna e da flora. Ecoturismo, educação ambiental, extrativismo e pesquisa são apenas algumas das atividades desenvolvidas nesses espaços. Criado em 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação compreende 18% do nosso território no continente e 26% do território marinho, tornando o Brasil um dos países com maior extensão territorial em unidades de conservação. A estratégia é garantir a proteção de todos os biomas brasileiros. Na última década, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza ganhou mais de 10 milhões de hectares só em âmbito federal, alcançando metas internacionais. O próximo desafio é aumentar a proteção a ambientes e espécies ameaçadas. É uma expansão organizada, prevendo os usos e benefícios gerados pela terra a partir dos chamados planos de manejo. Mais da metade das unidades de conservação tem planos de manejo, possibilitando, por exemplo, que cerca de 14 mil famílias tradicionais tenham mais segurança para extrair de forma sustentável os recursos naturais da floresta. Unidades de conservação. Onde a nossa vida pulsa. Então, viu aí, né, Magrinho, como é recente essa questão da mentalidade da unidade de conservações, ano 2000, né? Então, praticamente nesse século é que se desenvolve essa ideia aí de uso sustentável, de preservar aí a cultura das comunidades tradicionais, né? Isso é recente, né? Se a gente for ver aí, são um pouco 21 anos desse pensamento, dessa legalidade, né? Tem que lembrar que a primeira conferência mundial, né, que aconteceu aí nessa preocupação da degradação do meio ambiente foi em 1972, né? Lá em Estocolmo, na Suécia, na qual alguns representantes aí, principalmente que fazem parte da ONU, né? Das Nações Unidas, começaram a se preocupar com esse problema aí do meio ambiente, né? Mas começaram a se preocupar. Nós estamos falando de 1972, né? E mesmo assim passou-se um tempo para se pensar no uso sustentável. Porque não foi só no Brasil que a gente começou a ver isso aí em 2000, né? Tivemos aí a Eco 92 no Rio de Janeiro, né? Tivemos outras reuniões aí retratando aí sobre o meio ambiente, né? Mas é um processo aí lento, né? Apesar de ter aí, se a gente considerar Estocolmo aí, em torno aí de 50 anos, preocupando aí com a natureza. Vamos ver o Saiba Mais, né? Tem aí para vocês pesquisarem, né? O voluntariado aí do ICMB, o Parque Nacional da Serra da Botoquena. É outro vídeo que é muito legal aí para vocês verem, que também faz parte aí do trabalho de voluntariado aí, principalmente de universitários aí das universidades federais do Brasil. Certo, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês aí. Obrigado por terem assistido a nossa aula. Obrigado aí, Magno, pela parceria. Eu que agradeço, agradeço a todos aí que nos assistiram e tal. Aproveita aí, está aparecendo o link já para o pessoal falar o que achou aí da aula e tal. Deixa aí a sua impressão, tá bom? Tá certo. E excelente aula, viu, professor? Parabéns. Muito obrigado. Uma excelente aula nossa. Parabéns ao estúdio. Parabéns a todos. Uma sala de palmas para vocês. Até a próxima. Bom final de semana. E se cuidem. Até mais. Tchau.